Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí, beleza? Aqui quem falha o muco é trazendo para você mais uma lista de top carros. Agora eu só vou falar de top carros da classe A que eu gosto. Lembrando que esses carros aqui eu gosto de utilizar no modo campanha, nos eventos sazonais, quando aparecem desafios para esses carros. E até gosto de levar eles para o modo online também, começando com esse Audi RS4 aqui. Um carro que eu gosto de fazer muito a campanha dele por causa do design desse carro. Gosto muito desse modelo. E até arrisco levar ele para o modo online quando não tem ninguém apelando e eu consigo ter bons resultados com esse carro. Lembrando que todas as configurações de tonagem dos carros que eu vou mostrar aqui para vocês são compartilhadas. Se você não sabe baixar a configuração de tonagem, na descrição do vídeo tem uma lista de dicas do Forza Horizon 5. É só clicar lá nesse link. Aí você vai ver várias dicas incluindo como baixar a configuração de tonagem. Esse aqui é o Audi RS5 Coupé 2011. Esse carro eu acho ele muito bonito. Eu estou torcendo para ver a nova versão desse carro. Esse carrinho aqui eu gosto de levar para o online. Eu gosto de fazer a campanha com esse carro. Os eventos sazonais também eu acho ele muito, muito legal. Esse tipo de carro aqui ele pede para colocar um aerofólio do Forza, mas eu optei para não colocar por gosto pessoal. Mas com aerofólio do Forza ele anda um pouco mais. Esse aqui é o Audi RS6 Avanti 2015. Outro carro que eu gosto muito. Coloquei esse carro na classe A para brincar com a galera, fazer eventos sazonais e até arriscar no modo online. Só que não é um carro muito competitivo pelo peso dele. Então a versão desse carro classe S1, inclusive está na lista de top carros da classe S1. Se você não viu, recomendo dar uma olhada. É um carro muito bom. Essa aqui é a BMW M3 2005. Um carro que me surpreendeu porque eu fiz esse carro na nossa série de tonagens de leilão. E eu fiz a configuração desse carro. O pessoal disse que levou para o modo online e teve um bom resultado. Em corrida de circuito ele anda muito bem. Em corrida de velocidade também. Então esse carro merece estar nessa lista aqui. Essa aqui é uma BMW M3 97. Eu fiz esse carro aqui para corrida de rally. Um carro bem fácil. Depois eu quero fazer a versão desse carro aqui para corrida no asfalto. Porque esse carro tem um histórico de ser um carro muito bom. Desde o Fusion Horizon 3 esse carro é bom. Então vale a pena. Eu vou até lembrar de fazer a versão desse carro para correr em corrida de velocidade normal. Porque você está vendo que ele está com pneu de off-road. Então esse carro merece estar nessa lista aqui. Essa aqui é a BMW M3 91. Um carro que eu acho muito bonito. Principalmente esse design que ficou nesse carro. Esse carrinho aqui você pode levar para o modo online. É um carro normal. A gente sabe que na classe A os carros tração traseira estão prevalecendo. Mas quando você quer levar um carro normal, easy drive. Esse carro que é muito bom de velocidade. Ele quase que tancou tração traseira. Ele é muito forte. Mas só que não dá para controlar. Até em quarta marcha o carro patina demais. Então não é um carro muito bacana para você levar ele tração traseira. Então fiz essa versão aqui. A WD muito, muito bom. BMW M3 2008. Carro tração traseira. Um carro fácil de controlar. Só que eu percebi que esse carro mesmo sendo tração traseira. É a melhor opção para esse carro aqui. Se deixar ele a WD vai ficar muito pesado. É um tração traseira fácil de controlar. Só que ele não é muito apelão. Um carro tração traseira mais de boa. Vale a pena ter ele também na garagem. Esse aqui é o Chevrolet Nova 1969. Carro tração traseira. Carro até fácil de controlar de boa. Só na largada mesmo que você tem que dosar o acelerador. Carro tração traseira. Eu vejo que o pessoal aperta totalmente o acelerador na largada. Mas não é assim. Você tem que segurar até a terceira marcha ali. Meio acelerador. Para você conseguir ter uma largada de boa. Porque não dá para comparar com os carros tração NAS 4. Os carros tração NAS 4 tem uma largada muito boa. Mas depois que esses carros aqui tração traseira eles embalam. Cara não dá para segurar. Carro muito bom. Camaro Z28 1970. Tração traseira. É um carro de boa tração traseira. Dá para você controlar tranquilo. Acho que os carros da classe A tração traseira. Se você tiver uma experiência legal. Você consegue controlar de boa. Esse carro aqui eu fiz ele. Porque lá no Fusa Motor Sport. É um carro muito, muito bom. Então estou trazendo essa versão aqui para você testar também. Esse aqui é o Corvette Z6 2002. Carro muito fácil de controlar tração traseira. Vale muito a pena você ter ele na garagem para você levar para o modo online. Esses carros tração traseira eu não gosto muito de correr em corrida de circuito. Porque eles perdem muito quando tem bastante sequência de curvas. Então recomendo você levar esse carro para o modo online. Quando por exemplo tem só uma corrida de circuito e duas de velocidade. Aí já compensa levar. Agora quando tem duas corridas de circuito e uma só de velocidade. Eu já prefiro um carro mais um carro AWD. Tração nas quatro rodas. Esse aqui é o DeLorean 82. Carro bacana. Corrida de circuito. Corrida de velocidade. Tem um desempenho muito legal. Esse carro aqui pirraços tração traseira. É um carro que me surpreendeu. O desempenho dele é muito, muito bom. Só essa roda aí que eu acho que eu vou trocar. Porque eu quis deixar a roda parecida com a roda original. Mas eu acho que o design não ficou legal. O pessoal vai comentar aí depois. Mas para ele ficar bom tem que ser nessa configuração. Recomendo quem quer subir nível de tonador. Copia todas as peças que eu fiz. E compartilha a tonagem para você subir o seu nível. E comprar e revender carros mais caros no leilão. Esse aqui é o Dodge Dart 68. Esse carro aqui só encontra ele no celeiro. É um carro muito, muito bom. Acho que não tem como comprar carro de celeiro no leilão. Tração traseira que não é muito fácil de controlar. Mas tem um desempenho absurdo. Quem consegue controlar esse tipo de carro aqui se dá bem no online. Carro muito, muito bom. Esse aqui é o Dodge Viper 99. Carro muito bonito. Tração traseira também. Só que ele é bem fácil de controlar. Não é um carro muito complicado. Rapidinho ele começa a ter aderência. E dá para você levar até para pistas de velocidade que tem bastante curvas. Gostei muito desse carro. Ford Fox RS 2009. Um carro que eu gosto muito por causa do desempenho dele. Para modo campanha, evento sazonal muito bacana. Na modo online, se o pessoal não estiver apelando muito, dá para você levar ele para lá e tirar a onda com esse carro. Carro muito bonito. Esse aqui é o Ford Cobra ano 2000. Esse carro é tração traseira. Muito bom. Esse carro aqui, você coloca a quarta marcha. Quando você está correndo no modo online ali em corrida de velocidade. Parece que ele está lento, mas ele está muito rápido. Eu testei esse carro no modo rivais. De quarta marcha, mano. Ele vai andando de boa. Deu bem, game, bone shake. Carro muito, muito bacana. Recomendo você ter ele na garagem. Mustang Boss 69. Esse tipo de modelo aqui da Mustang são carros fáceis de controlar. Tração traseira muito bom. O pessoal pediu para eu fazer essa versão com esse design aí. Deixe aí nos comentários se você gostou. Coloquei essa roda mais moderna e ficou bacana nesse carro também. Esse aqui é o Bronco. Galera gosta muito dessa versão aqui. Que ela tem muita final. Tem uma aceleração bacana. Corrida de cross. Até corrida de rally. O pessoal gosta muito de levar esse carro. Recomendo demais. Todo mundo deve ter esse carro na garagem. Esse Bronco aqui versão performance. É um carro bom também. Só que ele não tem tanta final. Comparado com a versão normal. Mas é um carro assim para corrida de cross. Ele tem uma estabilidade demais. É um carro muito, muito interessante. Um carro que tem a manobra bacana também para você controlar. Recomendo. Esse aqui é o Rodentorana 1977. Esse aqui é o Nalak. Que é um tunador famoso. E apareceu na live. E recomendou fazer a configuração desse carro. Eu estou impressionado. Esse aqui é um tração traseira muito fácil de controlar. Eu acho que é um dos trações traseiras mais fáceis de controlar. E o desempenho dele é muito, muito bom. Recomendo demais. Você tem que ter esse carro. Aerofólio ficou atrapalhando a logo do carro ali. Depois eu vou trocar. Esse aqui é o Honda S2000 2009. Eu acho que tem outra versão desse carro. Eu não fiz ainda. Depois eu vou dar uma olhada. Esse modelo aqui é um carro de manobra. Carro para você levar para circuito. Corrida de velocidade com bastante curvas. É um carro muito, muito bom. Esse aqui já é a AWD. Fácil de controlar. Esse aqui é o Honda Civic 2016. Carro fácil de controlar. AWD. Não coloquei aerofólio do Forza. Porque ia ficar ruim nesse carro. Mas se você colocar ruim assim de design. O carro fica meio feio. Mas se você colocar. Com certeza dá para você colocar mais peças. Porque o nível abaixa. Só que o carro não fica tão bonito. Então se você quiser copiar as peças. E adicionar o aerofólio do Forza. Fica à vontade. Esse aqui é o Honda Civic 2018. Outro carro fácil de controlar. Esse aqui eu coloquei o aerofólio do Forza. Ficou um pouquinho discreto. Mas ainda ficou mostrando ali. Não sou muito fã desse aerofólio do Forza. Mas quando eu coloquei. Deu opção para colocar outras peças. Esse aqui é o Bonnie Shake. Dispensa comentários. É um carro super apelão. Se eu não me engano. Essa versão aqui. Ela só tem uma marcha. É um carro apelão demais. O pessoal que leva esse carro para o online. É muito criticado. Mas eu fiz essa versão. Porque o pessoal não cansa de pedir. Então está compartilhado aí. Esse aqui é o Mazda RX-8. O carro que eu acho super legal. Sou muito fã desse carro. Fiz essa versão aqui. Para me levar até para o modo online. É um carro easy drive. Tem uma velocidade bacana. Os carros AWD classe A são carros normais. A maioria tem o mesmo desempenho. Ou um pouco mais de potência. E menos manobra. Ou um pouco mais de manobra. E menos potência. Então esse carro aqui está na média. Também é um carro bom. Essa aqui é a Mercedes X-Class. Desde o Forza Horizon 4. Um carro o mais apelão em corrida de cross. Tem a galera que leva até para a corrida de rally. Esse carro aqui. Mega apelão. Um carro muito, muito explosivo. Bastante rápido e com muita aderência em corrida de cross. E corrida de rally também. Esse aqui é o Mini Cooper 2009. Para quem gosta de carros tração dianteira. Esse carro aqui, cara. Quem consegue controlar. Esse aqui é Bengador de Bonnie Shaker. Porque ele tem bastante manobra. Até corrida de circuitos. Os caras que são experientes com carros tração dianteira. Gostam de levar esse carro. Eu gosto de levar mais para corrida de velocidade. Porque eu não tenho tanta experiência assim com carro tração dianteira. Mas, cara. Esse carro aqui é muito, muito bom. Esse aqui é o Lancer 2009. Carro muito bom. Só o freio dele. Quando a gente reduz muita marcha. Eu vou até dar uma olhada no diferencial de desaceleração. Que está saindo muita fumaça quando eu reduzo a marcha desse carro aqui. É um carro muito, muito bom. Todos os Forza. Esse carro aqui é lendário. Um carro que anda bem. Aqui não foi diferente. Fiz de cara a configuração de tonagem desse carro. E é um carro assim que até tração traseira passa raiva com esse carro aqui. É um carro muito bom. Corrida de circuito. Corrida de velocidade. Pode levar. Esse aqui é o Eclipse 95. Outro carro que me surpreendeu. Porque no Fuser Horizon 4 não tancou. E esse carro aqui está andando bem demais. Um carro muito bom de velocidade. Muito bom de manobra. Corrida de velocidade. Corrida de rua. Pode levar tranquilo. Que você vai ser competitivo com esse carro aqui. Esse aqui é o Lancer 2008. O primeiro carro que eu acho que eu fiz aqui no Fuser Horizon 5. Versão para rali. Carro que tem uma manobra muito boa. Esse aqui é a versão Welcome Pack. A versão de boas-vindas. Eu vou fazer a versão normal desse carro. Sempre esqueça. É um carro muito, muito bom. Um carro que tem uma aderência bacana. Corrida de rali. Eu sempre levei esse carro. Até corrida de circuito. Tem um desempenho muito bom. Destaque desse carro é a manobra. Eu vou até dar uma atualizada na tonagem. Para ver se eu consigo tirar mais manobra. Colocar mais potência. E não perder tanto desempenho com esse carro. Esse aqui é o Lancer 2004. Eu fiz esse carro para corrida de rali. Muito bom. Tem um desempenho bacana. Quando eu estava focado nos ralisão aí. Levava muito esse carro. Vou começar a levar ele mais também. Um carro muito bacana. Para quem gosta desse modelo aqui. Corrida de rali se deu muito bem. Eu não fiz esse carro ainda para corrida de velocidade. Corrida no ar solto. Mas eu vou fazer depois. Para ver se realmente ele tem um desempenho bom lá também. Esse aqui é o Nissan Silvia. Ano 2000. Tração traseira. Esse carro aqui é muito brabo. É um carro que você vai conseguir segurar esse carro tranquilo. Só de quarta marcha para cima. As marchas anteriores. Segunda, terceira. É só meio acelerador ali. Só encostando o dedo no acelerador. Porque se você apertar demais. Não dá para segurar esse carro. Um carro que você tem que ter uma certa experiência. Para andar com esse carro aqui. Tração traseira. Brabíssimo. Esse aqui é o Nissan GTR 93. Carro bacana de manobra. Tem um desempenho muito, muito bom. Não pode faltar na sua garagem. Lembrando. Se você chegou até aqui. Deixa o like. Manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito. Já se inscreva. E aproveita. E clica na descrição do vídeo. Ou fixado nos comentários. As dicas de Forza Horizon 5. Para você ganhar mais dinheiro. Ou ter um desempenho melhor aqui no jogo. Esse aqui é o meu Nissan Z 2003. Esse carro aqui. Eu só gosto de pegar ele. Para fazer área de drift. Essa aqui é uma versão. Eu sempre faço um carro. Para fazer área de drift. Para mim esse carro aqui é muito easy. Eu fiz três estrelas. Em todas as áreas de drift do jogo. Esse aqui é o GTR 2002. Favorito da galera aí. Que gosta de um carro fácil de controlar. Em corrida de circuito. Corrida de velocidade. No Forza Horizon 4. Esse carro aqui não tancou. Aqui no Forza Horizon 5. Esse carro aqui. É campeão no modo online. Tem um desempenho muito bom. Para quem gosta de um carro fácil de controlar. Com uma velocidade bacana. Manobra bacana. Não pode faltar de jeito nenhum. Esse carro na sua garagem. Muito bom. Esse aqui é o Shelby Cobra 65. Carro muito fácil de controlar. Tração traseira. Recomendo demais da conta. Experimenta andar com esse carro aqui. Você vai ver que depois da segunda marcha. É um carro tranquilão. Você pode acelerar. Que ele vai embora de boa. Esse aqui é o Daytona 65. Para a corrida de rali. Esse carro aqui. Classe A. Para mim é campeão. Carro muito apelão. De velocidade leve. Fácil de controlar. Carro que você não pode deixar de jeito nenhum. De fazer uma versão desse carro aqui. Para a corrida de rali. Na classe B. Ele é bacana. A tração traseira. Já aqui ele já é mais para a corrida de rali na classe A. Subaru Empresa 2004 para rali. Um carro ok no ralisão aí. É uma opção bacana também. Para quem quer um carro Easy Drive aí. Que não é tão explosivo igual o Shelby. Carro muito, muito bom. Não pode faltar na sua garagem de jeito nenhum também. Subaru 22B98. Carro muito, muito bom. Ele é tipo Lancer. Tipo aquele GTR 2002. Carro muito fácil de controlar aí. Nas corridas de velocidade, corrida de circuito, corrida de rua. Tração nas quatro rodas. Easy Drive. Esse aqui eu fiz ontem. Subaru Empresa 2008. Eu espero que eu esteja acertando o ano dos carros. Carro muito, muito bom. De aderência. Tem uma velocidade bacana. Easy Drive também. Não pode faltar na sua garagem. Está com aquele aerofólio feio. Mas para ganhar desempenho tem que ser, cara. Subaru STI 2019. Esse carro que não pode faltar na sua garagem. Carro de DLC. Ele tem esse design bacana. E não é um carro fraco no modo online. Corrida de rally. Não recomendo para corrida de cross. A gente tem a X-Class. Mas corrida de rally. Se você tem esse carro aqui. Você vai tirar muita onda com esse carro aqui no modo online. Esse aqui é o STI 2011. Esse carro aqui está do lado do Supra. Do Nissan GTR 2002. Um carro muito bacana para corrida de velocidade. Do lado ali do 22B também. Pode levar que tem manobra. E uma final bacana também esse carro. Esse aqui é o nosso Toyota Supra. Eu fiquei sabendo que esse carro aqui. Tração traseira. Até na classe S1 está andando bem. Quando a gente for fazer nossas lives da Twitch de tração traseira. Eu vou fazer a versão desse carro S1 também. Se você não me segue na Twitch. O link está fixado nos comentários. Ou na descrição do vídeo. Lá a gente troca ideia. Faz configuração de tonagem. Faz corridas online. Lembrando também que tem um link da Global Card. Fixado aí nos comentários. Ou na descrição. Para quando você for comprar algum jogo. Assinatura Game Pass Live Gold. Não se esqueça de ajudar o nosso canal. E compra com o meu link. Esse aqui já é um carro mais para velocidade. Não é um carro fácil de controlar. Eu fiz duas versões desse carro. A versão mais Easy Drive. É um carro que anda praticamente igual aos carros tração nas quatro rodas. A WD. A versão mais forte tração traseira. Já é um carro muito explosivo. Tem que ter uma certa experiência para controlar. É de terceira marcha para frente. Que você consegue segurar esse carro de boa. Esse aqui é o Toyota Supra 2020. Um carro para corrida de velocidade. Eu fiz esse carro aqui para o evento sazonal. Um carro que se deu bem até no modo online. Por causa da manobra dele. Quando eu quero aquele circuito de Guanajuato. Esse carro se dá muito bem lá. Por causa da aderência dele. Recomendo ter esse carro. Esse aqui é o Toyota 86 2013. Carro normal para você levar para o modo online. Corrida de velocidade. Corrida de circuito. Mais para o modo campanha. Não é um carro muito top não. Mas é uma opção bacana. Se você quiser tirar a onda com ele no modo online. Carro Easy Drive. É um carro fácil de controlar. Esse aqui é o Golf R32 2003. Tentei fazer esse carro sem aerofólio do Forza. Mas não tem como. O aerofólio do Forza salva demais esse carro. Esse aqui é a única versão de Golf. Que dá para colocar um V8. Então se colocou V8. O carro fica brabo. Esse carro aqui tem manobra bacana. Velocidade final. Dá muito trabalho para a galera no modo online. Tem gente que arrisca esse carro aqui. Até na classe S1. Depois eu vou testar. Para não ver se tem um desempenho bacana. Não pode faltar na sua garagem. Infelizmente esse aerofólio mata o carro. Esse aqui é o lendário Golf R2014. Que não chegou para a gente com o desempenho que a gente esperava. Eu não coloquei aerofólio do Forza. Porque eu gosto da estética desse carro totalmente original. Como você está vendo. É um carro bonitão. É um carro para você tirar a onda. Se você consegue controlar carros difíceis no modo online. Você consegue ter um desempenho bacana com esse carro. Já cansei de trazer corridas online no canal. Ganhando com esse carro aqui. Mas não é fácil. É um carro que muita gente gosta. E outros não gostam. Eu particularmente aprendi a andar com esse carro. Carro muito, muito bacana. Então essa foi a lista de top carros da classe A. Se você gostou. Deixa o like. Manda um salve nos comentários. Mais uma vez. Se você não é inscrito. Já se inscreva. E não se esqueça. Se você for comprar algum jogo. Assinatura. Clica no link na descrição do vídeo. A qualquer momento. O pessoal lá te atende de segunda a segunda. Beleza? Até o próximo vídeo.